A distribuição espacial dos organismos dentro de uma população tem três tipos básicos representados aqui nessa figura. A distribuição regular, a distribuição aleatória e a distribuição agregada. A distribuição regular ocorre quando os indivíduos têm, por exemplo, algum processo de competição intraespecífica. Então, por exemplo, plantas podem produzir compostos alelopáticos, ou seja, compostos tóxicos, que impedem o desenvolvimento de outras plantas ao seu redor. Dessa forma, a distância entre os indivíduos vai ser aproximadamente a mesma. A distribuição agregada ocorre quando há maior probabilidade de indivíduos próximos do que de indivíduos isolados. Ela geralmente está relacionada a uma distribuição agregada dos recursos ou algum comportamento gregário, por exemplo, um comportamento de cooperação, em que estar próximo a um outro organismo aumenta a sua chance de sobreviver comparado a estar isolado. A distribuição aleatória é a hipótese nula para a distribuição regular e para a distribuição agregada. Nessa distribuição, a probabilidade de ter indivíduos próximos ou isolados é a mesma. Por isso, é muito difícil a gente detectar uma distribuição aleatória visualmente. A gente precisa de um teste estatístico para isso. O que a distribuição aleatória nos diz? Que a distribuição espacial dos indivíduos não é nem regular, portanto, não é uma população em que os organismos estão competindo pelo espaço, nem é uma distribuição agregada em que se localizar próximo a um indivíduo é mais vantajoso do que se localizar de forma isolada. Provavelmente, então, o habitat onde esses indivíduos ocorrem é um habitat homogêneo. Então, nós vimos que a distribuição regular é caracterizada por uma distância mínima entre os vizinhos mais próximos. Uma distribuição aleatória é aquela em que a probabilidade de encontrar indivíduos próximos ou isolados é a mesma, enquanto que a distribuição agregada é aquela em que a probabilidade de encontrar indivíduos próximos a outros é maior do que a probabilidade de encontrá-los isolados. Como que a gente detecta o tipo de distribuição espacial? A gente tira amostras da minha população. Aqui está representada a amostra por um quadrado com essa linha tracejada em azul, que eu vou chamar da minha unidade amostral. No primeiro exemplo, a minha primeira amostra encontrou dois indivíduos. Eu vou fazer seis amostras do mesmo tamanho em cada uma dessas, desses três tipos de distribuição espacial. E os resultados que eu encontro são diferentes. Na distribuição regular, representada no primeiro quadrado preto, retângulo preto à esquerda, eu fiz seis amostras com um, nessa amostra aqui, a quatro indivíduos interceptados pela minha amostra. Na amostra da distribuição aleatória, eu tenho seis amostras, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, que encontraram desde zero até quatro indivíduos na mesma amostra. Enquanto que na distribuição agregada, eu também tenho seis amostras, uma, duas, três, quatro, cinco e seis, com um até cinco indivíduos interceptados pela amostra. Nós podemos calcular para cada uma dessas conjuntos de amostras a média e a variância. E nós vamos ver que na distribuição regular, na aleatória e na agregada, a média de indivíduos por amostra é muito parecida, por volta de dois indivíduos. Mas a variância é muito diferente. A variância na distribuição regular é menor do que a média, porque as amostras são todas muito parecidas, porque a distribuição espacial é regular. Então, nós temos uma variância calculada aqui de 1,47. Então, o índice de dispersão, variância sobre a média, é menor do que 1. Na distribuição agregada, a variância é mais alta do que a média. No nosso caso, 2,67. Vejam que algumas amostras são vazias e algumas amostras são muito cheias, algumas regiões são muito cheias. Isso leva a um índice de dispersão maior do que 1. E na distribuição aleatória, a variância é igual à média, é o índice de dispersão igual a 1. Então, para distinguir a distribuição, a formato de distribuição espacial, eu tenho que calcular o índice de dispersão, que é a razão entre a variância e a média. Os padrões de distribuição no espaço dependem da escala espacial na qual eu estou avaliando esses padrões. Então, aqui está exemplificada a distribuição espacial de uma planta, Clematis fremonte, distribuída em diferentes escalas espaciais nos Estados Unidos. Nessa escala espacial, representada nesse quadrado aqui, eu tenho essa barra representando 10 quilômetros quadrados. Esses traços representam rios, as manchinhas pretas representam a planta. Esse quadrado está nesse estado americano, representada por esse retângulo preto. Vejam que as manchas pretas estão próximas aos rios. Então, dessa distribuição, nessa escala espacial, a gente já depreende que provavelmente essa planta, Clematis fremonte, representada aqui em verde, está associada a locais próximos a rio. Se a gente pega esse retângulo aqui e aumenta, ou seja, se aproxima desse retângulo, a gente vai encontrar esse retângulo aqui, que está mais próximo. Por isso, essa barra aqui representa 3 quilômetros, ou seja, nós estamos mais próximos. Cada uma dessas manchas pretas aqui representa a distribuição espacial dessa planta e, novamente, essas linhas representam rios. Se eu pego esse quadrado aqui, eu aumento ainda mais a escala espacial, representada por esse retângulo aqui, ok? Aqui, essa barra agora representa 1 quilômetro quadrado e nós vemos que a distribuição espacial está representada por essas manchas pretas, que tem um formato bastante específico, provavelmente formado pela geomorfologia dos rios. Aqui devem ser ambientes de deposição de solo mais rico devido ao curso do rio. Se eu aumento ainda mais a escala espacial e pego esse quadrado aqui e aumento esse quadrado, eu vou ver que essa região aqui está representada por essa mancha em azul claro e essas manchas pretas dentro da mancha em azul claro representam as manchas dos indivíduos. E se, finalmente, eu aumento ainda mais a escala espacial, eu vou ver as plantas, os organismos individuais representados por esses pontos azuis e eu vejo que a distribuição espacial que aqui aparecia como agregada, aqui aparece como aleatória. Então, eu tenho tanto indivíduos próximos quanto isolados. Então, nós vemos que, dependendo da escala espacial, eu vou ter uma percepção da distribuição diferente. Lei da conservação. O número de indivíduos de uma população hoje vai ser determinado pelo número de indivíduos que existiam ontem ou que existiam no período de tempo anterior, acrescentado pela natalidade, reduzido pela mortalidade e somado à imigração e subtraído da imigração. É a lei da conservação. Os indivíduos que estão hoje aqui ou eles nasceram ontem ou eles vieram de algum lugar. Então, os números de indivíduos hoje são determinados pelo número de indivíduos no período de tempo anterior, acrescentado de natalidade e de imigração, subtraído de mortalidade e de imigração. Por esse mecanismo, é que nós vemos que as populações têm uma continuidade no tempo. Então, o tamanho populacional resulta de um equilíbrio dinâmico entre natalidade e mortalidade. O que é um equilíbrio dinâmico? O tamanho populacional, ou seja, o número de indivíduos representado pela letra N com o índice T, que significa o número de indivíduos no tempo T, resulta de um equilíbrio dinâmico entre natalidade e imigração, que aumentam o número de indivíduos, e mortalidade e imigração, que reduzem o número de indivíduos. Caso a natalidade e imigração sejam equivalentes à mortalidade e imigração, a população permanece constante. Na falta de igualdade dessas taxas, a população cresce ou diminui. Quando, então, a natalidade mais imigração é maior que a mortalidade mais imigração, eu tenho um crescimento populacional positivo, ou seja, a população cresce. Quando a mortalidade mais imigração são maiores que a natalidade mais imigração, a população diminui, eu tenho um crescimento negativo. E como que é a dinâmica espacial dos organismos dentro de uma população? Em populações abertas, ou seja, populações que têm imigração e emigração, nós temos que levar em conta a dinâmica espacial dos indivíduos. Há dois processos principais de dinâmica espacial, a dispersão e a migração. A dispersão é um processo de locomoção ou de alteração da localização dos indivíduos de forma radial, representado aqui por essas setas que vão em todas as direções. O exemplo aqui é a dispersão de sementes, de dispersão anemocórica, ou seja, a dispersão pelo vento, nessa planta de dente de leão. A migração, ao contrário, é uma dispersão, é um deslocamento direcional, geralmente, com volta dos indivíduos ao local de origem. Nós exemplificamos isso pela dispersão de seres humanos, pelas migrações de seres humanos que, na década de 80, prevaleceram do nordeste para a região norte, mas, principalmente, para o sudeste, economicamente mais desenvolvido, e uma dispersão menor de regiões pobres do sudeste e do sul para a região central do país, do Brasil. Um exemplo de migração, a maior migração, em termos de biomassa nos ambientes terrestres, nos ecossistemas terrestres, é exemplificada pelo plâncton, que são organismos microscópicos que incluem o zooplâncton, aqui representado por um crustáceo, o crio, que compõe o zooplâncton, que são organismos heterotróficos, ou seja, que dependem do consumo de outros organismos como fonte de energia química. E aqui o fitoplâncton, representado pelo aloquadratum, um grupo de arqueia, que são organismos capazes de fixar energia luminosa em energia química através da fotossíntese. O exemplo de migração do plâncton foi detectado por radares utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. Essa figura aqui representa a maior migração da Terra em termos de biomassa. No eixo X, nós temos o tempo, o horário do dia, desde as zero horas da madrugada até as 23h59, e há a profundidade desde a superfície oceânica até o fundo do oceano. E aqui as cores representam concentrações de organismos vivos. Existe uma migração plânctônica diária. Ela foi descoberta durante a Segunda Guerra Mundial pelos sonares da Marinha Americana. Eles foram chamados de falso fundo ou deep scattering layer. A profundidade aumenta aqui da parte superior até a parte inferior. O horário aqui das zero horas da madrugada até as 23h59. O que acontece? Durante a noite, existe uma migração do plâncton para as partes superiores da água, as áreas eufóticas, que recebem maior quantidade de luz solar, onde existe grande concentração de fitoplâncton utilizado como recurso pelo zooplâncton. Durante o dia, o zooplâncton migra para regiões mais profundas, utiliza-se alimentando de partículas que se precipitam para o fundo, enquanto que o fitoplâncton permanece na superfície realizando fotossíntese. Um outro exemplo de migração são os gafanhotos migratórios, as espécies de gafanhoto que se tornam pragas, pragas porque elas aumentam muito a sua densidade populacional e provocam prejuízo econômico. Esse gafanhoto aqui forma nuvens de revoadas de gafanhotos representados por essa figura aqui, por exemplo, na África e Oriente Médio. Um outro exemplo de migração é a dispersão de lagartos, mostrando aqui populações-fonte que se dispersam para outras regiões da África. Finalmente, nós temos o exemplo da dispersão do cultivo do café aqui na região sudeste que sofreu uma dispersão através da expansão da cultura cafeira no século XIX. Como que a migração pode afetar a taxa de crescimento de uma população? Basicamente, assim como a natalidade aumenta a população e a mortalidade reduz a população, a imigração vai aumentar a população e a imigração vai reduzir a população. A dinâmica espacial pode ser melhor compreendida com o conceito de metapopulações. Meta, o prefixo meta, significa uma repetição, ou seja, são populações de populações representadas aqui por quatro padrões de metapopulações. o que são metapopulações? Metapopulação é uma população de populações. Há uma dinâmica espacial de troca de indivíduos entre populações locais. Podem haver populações que exportam indivíduos, nós vamos chamar de populações fonte, e populações em que a mortalidade excede a natalidade, locais, nós chamamos isso de populações sumidouro. Podem haver populações homogêneas em que todas as populações locais exportam e importam indivíduos. Essas vão constituir metapopulações clássicas. Quais são, então, os tipos de metapopulação? O primeiro tipo é o continente ilha, em que há uma única população fonte e as demais populações são menores e têm alta extinção local e resgate populacional. Então, a população pode sofrer uma extinção local, mas há indivíduos que vêm da população fonte e que resgatam essa população. Populações em desequilíbrio são populações locais em que o resgate populacional é insuficiente para compensar as extinções. populações em mancha na verdade não são metapopulações, pois as taxas de dispersão entre as populações locais são muito altas a ponto de eliminar a independência das populações locais. Então, na verdade, se trata de uma distribuição de populações com uma distribuição espacial agregada. E metapopulações clássicas são populações locais em que há um balanço regional entre extinções locais e colonização a partir de outras populações locais. A persistência de uma metapopulação clássica depende da conectividade entre as populações locais e do resgate populacional de populações que sofrem extinção local. Então, esse esquema representa a metapopulação clássica aqui a metapopulação em formato de continente ilha em que eu tenho uma população fonte e várias populações sumidouro a população em manchas que na verdade não é uma metapopulação e sim populações em formato agregado com alta taxa de dispersão entre as populações entre as os agregados entre as manchas de populações e as metapopulações em desequilíbrio em que há extinções locais e a dispersão de indivíduos entre populações locais é insuficiente para permitir a persistência da metapopulação. Exemplo de ecologia aplicada da dinâmica espacial para o controle do mosquito da dengue o Aedes egipte representado nessa foto não basta jogar veneno na sua casa pois as populações do transmissor ocorrem na forma de metapopulações dessa forma o o o se o meu vizinho não coloca veneno na casa dele a população de Aedes do mosquito da dengue da minha casa vai sofrer resgate populacional e recolonização a partir de áreas que não usaram veneno para áreas que usaram veneno de áreas com veneno a partir de áreas vizinhas que funcionam como populações fonte outro exemplo é um exemplo para a conservação biológica no caso a conservação da mariposa eufidrias edita essa mariposa ocorre na forma de metapopulação clássica e portanto é essencial para manter essa espécie conservar essa espécie é essencial manter a migração entre populações locais de forma a permitir o resgate populacional de populações localmente extintas então aqui está representado um gráfico dessa borboleta dessa mariposa eufidrias edita aqui no eixo y o tamanho populacional no eixo x o ano desde 1960 até 1984 nesse gráfico da esquerda com a letra a a população total a somatória de várias populações locais portanto somatória da metapopulação vendo mostrando que a a quantidade de indivíduos flutua ao longo dos anos mas a população a metapopulação persiste em b as populações locais de três áreas a área g a área h e a área c cada uma dessas áreas está representada por linhas diferentes mostrando que na área g houve dois eventos de extinção local um em 1964 essa população foi extinta em 1964 mas foi recolonizada em 1965 por isso aumentou o tamanho populacional ela sofreu uma nova extinção em 1973 mas não houve recolonização até 1985 aqui representado em termos esquemáticos a metapopulação de eufidrias edita com populações que sofrem extinção local e podem sofrer resgate populacional um exemplo de dinâmica espacial é o processo de fragmentação de hábitat que ocorre quando há desmatamento então no desmatamento ocorre a substituição do hábitat original no caso por exemplo da região de Viçosa o hábitat original era a floresta toda a região de Viçosa está dentro da zona da mata que é chamada zona da mata porque essa região era toda coberta por floresta hoje em dia ocorreu essa floresta só ocorre em manchas porque ocorreu desmatamento e o hábitat original foi substituído por uma matriz de não hábitat nesse momento são pastagens plantações estradas e cidades então o exemplo é a cobertura florestal em Viçosa zona da mata mineira então na zona da mata uma população que podia ocorrer como uma população manchada dentro da floresta original foi transformada numa metapopulação foi obrigada a ter uma dinâmica metapopulacional do tipo fonte sumidouro através da fragmentação os fragmentos mais preservados podem ser populações fonte enquanto que os fragmentos mais perturbados são populações sumidouro em que ocorre extinção local e uma continuação dessa fragmentação de hábitat pode levar a transformação dessa dinâmica espacial numa dinâmica continente ilha em que o fragmento florestal maior e mais preservado da região a mata do paraíso de 300 hectares pode funcionar como continente enquanto que os fragmentos florestais menores funcionariam como populações sumidouro se continuar a degradação ambiental na região de Viçosa nós podemos transformar uma metapopulação clássica numa metapopulação em desequilíbrio que levará em última análise a extinção dessas populações a restauração ecológica tenta utilizar esse conhecimento de dinâmica espacial por exemplo aumentando a percolação ou a permeabilidade da matriz ou seja aumentando a troca de indivíduos entre fragmentos florestais por exemplo a partir do plantio agroecológico minimizando o insumo o uso de insumos químicos especialmente de inseticidas criando corredores ecológicos que unem os fragmentos florestais valorizando preservando fragmentos florestais pequenos e tendo atividades econômicas preservacionais preservativas como ecoturismo e outras atividades econômicas conservacionistas os pontos importantes da aula de hoje nós vimos que populações biológicas são um subconjunto de populações estatísticas só que elas têm as características de organismos vivos nós vimos que há diferentes padrões de distribuição espacial a distribuição regular a distribuição agregada e a distribuição aleatória e nós vimos que o padrão de distribuição espacial nos dá uma informação sobre seus mecanismos geradores nós vimos que dependendo da escala espacial nós vamos ver diferentes padrões de distribuição espacial nós vimos que existe um equilíbrio dinâmico entre os processos que aumentam uma população e que diminuem os processos de natalidade mortalidade imigração e emigração e é esse equilíbrio dinâmico que determina o tamanho populacional nós vimos que em termos de dinâmica espacial nos é muito útil o conceito de metapopulações que podem ser metapopulações clássicas metapopulações em desequilíbrio metapopulações de fonte sumidouro ou continente ilha nós vimos que a fragmentação de hábitat pode alterar a dinâmica espacial e vimos que uma aplicação desse conhecimento é a regeneração que pode envolver tornar a matriz de fragmentos mais fragmentos de hábitat mais permeável por hoje é só pessoal muito obrigado Obrigado.